Salve galera, Emmanuel Schmidt aqui, estou fazendo mais um vídeo para a IMEC de uma série que eu estou fazendo sobre produção musical, teoria musical, arranjo, música de um modo geral. Por isso, se você tem algum assunto específico, alguma dúvida, já deixa nos comentários aí que eu posso de repente fazer um vídeo específico sobre isso. E também convido vocês a se inscrever no canal, caso vocês não estejam inscritos ainda, o canal da IMEC, se chama IMEC TV e já habilita ali a notificação para vocês verem quando tem vídeos novos e tal, sempre tem coisa interessante lá, ok? Bom, eu resolvi fazer um vídeo hoje explicando como que a gente configura o Ableton, ou na verdade qualquer software de gravação, porque a lógica é a mesma, como é que a gente configura esses softwares para a gente fazer uma gravação de áudio. E por que eu acho importante falar sobre esse assunto, é porque assim, eu tenho vários alunos que já produzem, normalmente trabalhando com amostras de áudio ou com, enfim, com sintetizadores e tal, e na hora que precisa fazer alguma gravação de áudio, eu vejo que o pessoal não sabe fazer essa configuração, que na verdade é simples, é só entender a lógica ali. E assim, talvez você esteja pensando assim, ah, mas eu não sou músico ou eu não toco nenhum instrumento, eu não preciso fazer a captação de áudio. Lembrem-se que vocês, muito provavelmente na carreira de vocês, como produtores, vocês vão gravar outros artistas. Então, vocês vão precisar em algum momento gravar algum instrumentista. E, de qualquer forma, uma outra coisa que eu quero ressaltar a importância é assim, gente, é importante vocês gravarem amostras de áudio originais, coisas de vocês, certo? Porque uma coisa é você trabalhar com samples assim, ah, uma percussão, uma bateria, enfim, ou samples one shot, né? Pega só o som do kick, só o som do bumbo e tal. Isso aí é muito legal, porque ele te faz ganhar muito tempo, muitas vezes, para caracterizar um timbre ou alguma célula rítmica específica de um gênero que você está querendo produzir. Então, assim, isso aí é uma coisa para você não ter que reinventar a roda. Então, você não vai ficar horas ali produzindo para daí depois chegar no resultado que você tinha pronto ali uma amostrazinha de áudio. Isso aí não é o problema. O problema é você pegar, por exemplo, vamos dizer que você quer colocar um vocal na tua música, e daí você vai lá e coloca aquele vocal que está disponível na internet, que já tem umas 18 músicas lançadas com ele. Então, assim, isso aí é meio que um exercício de produção, porque na verdade você não está fazendo uma música original, ou está muito próximo de um remix, entende? Eu sei que, assim, rola isso, o mercado aceita, mas a questão é assim, se você pensa profissionalmente e a tua carreira a longo prazo, é importante você começar a pensar em produzir tuas amostras de áudio, certo? Vamos ao que interessa. Como que a gente faz a configuração do software para fazer a gravação de áudio? Basicamente, a gente precisa pensar em três etapas, sendo que se você for fazer uma captação só para, por exemplo, utilizar o áudio para fazer uma conversão para MIDI, inclusive tem um outro vídeo que eu fiz específico sobre isso, nesse caso, uma dessas três etapas já cai por água abaixo, porque você vai usar, por exemplo, o microfone do próprio computador, então você não vai se preocupar em configurar placa e microfone tal, que seria essa primeira etapa, que eu já vou mostrar como que faz. Então, primeira coisa, o computador tem que reconhecer a tua placa, segunda coisa, o software tem que entender que ele tem que receber o sinal da placa, e a terceira coisa, você dizer para o canal do software qual que é o canal da placa que ele deve reconhecer. Então, a primeira coisa que eu falei é assim, você vai ter que fazer o computador reconhecer a tua placa. Isso aí, cara, é igual você instalar uma impressora no teu computador, assim, simplesmente você vai colocar a tua placa de áudio, seja USB, FireWire, Thunderbolt, sei lá, na hora que você coloca ali, se tu tiver com internet, normalmente ele já vai reconhecer, já vai baixar o drive, se não vem um CD, se não você vai no site da fabricante, vai ter lá um linkzinho Drivers, ou Downloads, daí você só coloca lá qual é o modelo da placa de áudio que você está trabalhando, e qual é o sistema operacional que você usa. Baixou o drive, instalou, computador reconheceu a placa. Aí, vamos ver no software aqui como é que funciona. Ó, está aberto aqui o software normal, ele normalmente já vem aberto aqui, dois canais de áudio. Abriu as preferências? Você vai ter aqui nessa aba áudio, está escrito aqui ó, áudio input e áudio output. É aqui que você tem que dizer para o software que você quer que ele receba áudio da tua placa. Então assim, no caso eu estou usando essa Saphir aqui ó, então no áudio input, eu vou colocar ela aqui. Ó, normalmente elas vão ter outras opções. Aqui você coloca da onde que ele vai reconhecer o áudio. Caso você esteja mandando áudio para as suas caixas de som pela própria placa de áudio, você vai também colocar a placa de áudio aqui no output. Certo? Então aqui, seria a etapa dois, é isso. A terceira etapa é aqui ó, no canal de áudio, você vai ter que dizer para ele qual que é o canal que você quer receber o áudio lá da placa. Então para isso, você vai ter que abrir aqui no cantinho ó, essa opção que está aqui ó, I e O aqui ó, de in e out. Isso aqui ó, é o in e out de cada canal aqui ó. Se você clicar aqui e ele não aparecer, pode ser que ele não esteja com espaço aqui. Porque às vezes ele está com alguns, algum arranjo aqui embaixo, alguns instrumentos aqui. Daí é só você mexer um pouquinho o layout da página aqui. Deixa eu ver aqui um negócio, aqui ó, por exemplo isso aqui. Ó, se eu subir demais é que ele some. Aí se eu mexer aqui ó, ele até muda a cor, mas não aparece. Aí é só tu mexer no layout que ele vai aparecer aqui. E aí que está aqui ó, por exemplo, eu estou com uma placa que ela tem quatro canais. Então na hora que eu abro aqui ó, áudio from, essa segunda lacuna aqui, ele vai me dizer ali ó, eu quero do 1, do 2, do 3 ou do 4, ou 1 e o 2, caso eu esteja com um instrumento estéreo que estaria recebendo dois cabos, por exemplo, um para cada canal. Esse microfone que eu estou falando, ele está ligado no canal 2 da minha placa ó. Então se eu selecionar o canal 2, ele já vai entender que ele vai receber ó, ele já está dando sinal aqui ó, eu estou falando, ele está recebendo sinal. Aí, agora já é igual como se eu fosse fazer uma captação no canal MIDI. Ó, cliquei aqui no canal, ó, ele já está recebendo sinal aqui ó. Eu só não estou ouvindo ele porque a monitoração aqui está desligada ó. Se você for gravar um instrumento, por exemplo, um violão, um instrumento acústico, pode ser que você, você pode gravar assim, porque daí você está ouvindo o violão e está gravando ali. Agora, se não você vai colocar em alto aqui, por exemplo, ou em inc, daí você já vai começar a ouvir ele. Eu não vou fazer aqui porque eu acho que ele vai dar microfonia aqui. Por conta de eu estar falando e gravando o microfone, ele vai estar saindo nas caixas aqui, certo? Porque o ideal daí é você gravar também no fone de ouvido. Porque daí, como você vai estar gravando no microfone, ele... Você não pode, por exemplo, dar play na música porque o próprio microfone vai ouvir o monitor, certo? Então você ouve no fone e faz a gravação com a pessoa ouvindo no fone. Uma vez que está tudo configurado aqui, galera, agora sim, se você der play aqui, ele vai gravar um clipe. Alô, 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 já está gravando aqui. E se você der o comando de gravação aqui em cima, e não ali, aqui em cima, ele vai fazer a gravação já aqui na tela de arranjo. Alô, 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 está gravando direto aqui agora. E é isso. Deixa eu ver o que eu poderia dar de dicas mais aqui. É o seguinte, ó. Metrônomo te ajuda, né? Clicou aqui, na hora que você der play, ele vai te dar uma referência de velocidade. Isso é mais para o caso, assim, de você estar gravando algum instrumento... Vamos dizer que é o primeiro instrumento que você vai gravar na música. De repente, a pessoa quer fazer uma guia lá, só no violão, violão e voz. Então a pessoa precisa daquela referência da velocidade da música, ó. Ele está baixinho aqui, né? Aí essa velocidade, o cara vai gravar com base naquilo ali. E outra coisa muito importante, muito importante mesmo, é assim. Normalmente, qual que é o problema que rola? Latência. O cara vai fazer uma gravação, dá um atraso do que ele está tocando porque ele está ouvindo. Isso daí é igual aquela sensação de quando você está no telefone e... Sabe quando a ligação não está boa e você ouve a sua própria voz? Tipo, para o músico é mais ou menos aquela sensação. Não rola, o cara não consegue fazer o groove direito. Então o que você vai fazer aqui, ó? Normalmente você consegue resolver da seguinte forma. Baixando esse buffer size aqui, ó. Porque o buffer size basicamente é a quantidade de informações que o computador, vamos dizer... Que o software retém antes de mandar para o processador. Quanto maior está esse buffer size, ele demora mais para mandar para o processamento. Então se você baixar esse buffer size, ele automaticamente manda mais rápido. Ele exige mais processamento. Vai chegar uma hora que você vai baixar, baixar, baixar aqui e você vai ver que o computador não vai dar conta. Daí, enfim, você vai ter que achar o ponto certo ali. Se não der para resolver aqui, então tenta resolver aqui, ó. Nesse Drive Error Compensation aqui, ó. Você diminui ele aqui, que isso aqui também ajuda. Beleza? E é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí. Novamente aí, ó. Deixa sugestões de tema para que eu possa falar aí. E vamos nos falar na sequência aí. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.